Cadê a galera, mano? Não tá dando? Ué, mas ele conseguiu, como é que tu conseguiu entrar na sala? É, tudo mais... Eu botei tudo maiúsculo? Sabe que eu tinha mais... FPL é tudo maiúsculo, foi mal galera, eu... Eu viajei Tudo maiúsculo, FPL é Sem assento Caralho, mané! Ai, ai, merda! Alisson Trae Pobre só deu dois reais Pelo PIX, pela é... Caralho, moleque! Que susto Alisson Trae Pobre só deu dois reais Pelo PIX, pela é morreu de queimadura E já tinha queimador Luan, vê que as mulheres têm feito Ai, garalho! Aaaaaaah Ué, ué, a gente tentou pegar Qual é, qual é? Corre, corre! Corre, corre! Tô tocando a foto Tô tocando a foto Tá na sala aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Porra, ela é morreu? Não tá morrendo? Ah, não mais não Posso queimar os dez bodys? Ele tá de quatro Vou queimar um bodys aqui, viu? Que foda-me Vai tomando no cu, mano Não, ela tá tranquila, ela tá tranquila Viu? Pelo PIX bolado Ué, muito mal O que é 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 Oh, oh Oh, oh 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 Viche aí, né? Oh 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 Vamos lá vamos lá Vamos ver aqui Aaaaah Caralho Caraшие Pobre só deu 2 reais Pelo pix, sou pobre Você poderia me doar um dinheiro Para alimentar meus vícios O bode, o bode R$50 Caralho, eu sou haver um bicho aqui Porra, muito obrigado, mano Eu que agradeço 50 anos. Ai, caralho. Foi, foi, foi. Mas, Keiko! Eu preciso de um... Caralho! Ah, mano. Eu passei do lado dela, mano. Que isso? Que isso dentro da casa? Que isso dentro da casa? O que é que tem dentro da casa? Acabou a lanterna. Acabou a lanterna. Acabou a lanterna. Acabou com esse demônio aí. Tô revendo você. Tem um kit aqui no meu pé. Meu Deus, eu tô aonde? Ué. Eu vou levantar o lanterna. Tamo, né? Pelé? É você? Cadê? 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 Tem voca do demônio. Tem três bodys aqui fora. Cara, preciso de um feno, então. Cadê? 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 O quê? Caralho, Ronaldinho ganhou de gente em quando. Ih, meu pau! Minha live! Minha live e meu dinheiro. Que é dar dinheiro pro Ronaldinho dar na live dele. Eu? Tô lá, tô lá já. Tô lá, tô lá já. Tô lá. Valeu, meu mobri. Olha o bicho atrás dele. Achou o body, achou o body. Achou? Tô tentando dar. Ah, mano, na moral, aí é foda! Do nada, mané! Tinha ninguém do meu lado. Dá cover pro parceiro que tá indo levar o boy. Aham! Vou te salvar, amigo! Relaxa, não vem não. Ela tá. Ela foi pro lado de fora da casa. Foi pro lado de fora. Ai, que susto! Tô indo aí, tô indo aí, amigo. Eu? Ela tá lá fora, ela tá lá fora? Tá lá fora, tá aqui fora. Vem pra cá, vem pra dentro, arrombado. Vem pra dentro, arrombado. Ela me lançou! Ah, amarelo! Ah, amarelo! Tem que dar choque nos ratos, né? A porra! A mulher do René aí, ó. Ah, clever! Vai gravar Gameplay com seus ônibus. Top! Lula Gameplay, pobre, só deu dois reais. Pelo Pix, eu ando. Aqui, ó. Já pega o prata aqui, já vamos descer lá, filho. Calma aí, tem que soltar o fuzil. Ai, caralho! Olha a bicha aqui andando aqui! Olha pra ela não, olha pra ela não, velho! Caralho, filho! Olha pra ela não! Tá maluco! Caralho, que bicho! Caralho, que bicho horroroso! Caralho, na moral, troca esses skins aí, cara. Pelo amor de Deus, mano. Ixi, ela tá no terceirão? Ah! Caralho, piranha, piranha, piranha. Piranha! Alguém me ajuda, alguém me helpa! Kratos! Caralho! Corre aqui, pai! Caralho, corre, corre! Olha o meu mob, salvou, salvou. Vou botar um fuzil embaixo. Quatro rato, mano. Ó, já tem um aqui, então são sete. Faltou três. Ah! Caralho, mulher vem correndo, mano. Eu falei, filho. Caralho. Caralho, a mulher tá pica agora, filho. Eita, cara, ela tá vindo. Caralho! Puta, quem pariu? Caralho, filho! Ela vem aqui embaixo? Vem, mano. Que chope da porra, velho! Que chope da porra, cara. Que chope da porra, velho. Ah, o cara quitou... Ué, que que houve? Eu vou pegar 3 fichas. Olha o remoto. Pelé! Vou ter que passar o Réveillon dentro de um ônibus indo pro Ceará. Alguma dica para tornar a viagem mais interessante. Veja a minha live. Mano, ficou sozinho ali no banheiro, coitado. Segue eu e meu amigo no Insta. Lua e o chat. Pô, por R$2,00, aí é a esculacha. Obrigado. Aí esculachou quem esculacha. Mas eu vou te salvar, amigo. Vou te salvar, irmão. Puta que... Vem pra HB pra caralho de cara com ela. Vem pra HB pra cá. Faz malzinho! Faz malzinho, faz malzinho! Olha o cara aí, sabe o cara aí, sabe o cara aí, sabe o... O bicho passa, o bicho! O bicho passa! Quase vou ir para o caldeirante. Oh, mais um aí, oh. Mais um. Vou morrer. Vai acabar com a porra da bateria, essa porra, velho. Ih, minha lanterna não tá precisando não precisar, otário, não, mano. É... Caralho, fudeu, filho. Cadeirante, fudeu! AAAAAA! Caralho, que porra é essa, irmão? Do nada! Caralho! Isso é tudo que eu tenho. Mano, é muito cadeirante! Caralho, do nada, irmão! Caralho! Aí, não olha pra trás não, mano. Caralho, igualzinho a mãe do Renan, mano. Vai, caralho! Vai, velho, vai! A mina ficou ofendida, mano! Hahahaha! O boy se ofendeu, mano! Pô, é, mano! Toma, porra! Tem um conquiste aqui onde eu tô. AAAAAI! Piranha! Caralho, só me foca essa cachorra, Jerusa! Está ligado que ela estava puxando por você pelos cabelos, né? Forte pra caralho, ela! Ó, peguei meu último fuzil. Agora é só pegar as comidas e ir lá pro casa! Que merda, mano! O cabelos a gente não morre, não, ó! Meu Deus! AHAHAHA! Morreu, bocadeira! Cadeirante, moleque! Parabéns! Meu ovo, anxurizou, mano. Você morreu pro cadeirante, mané. Parabéns, meu nobre. Caralho, o cadeirante saiu saindo. O que esculachou, mané? Procuro o Kid, médico. Caralho. Vai ver agora. Quando encontrar esse cara aí, logo, quebra as rodas dele. Tá tudo na tua mão, velho. Solado pelo cadeirante. Ó, tem um monte aqui embaixo, velho. Entra uma latinha. Ó aqui, ó aqui. Tudo fodido. Cadeirante, ó, pê. Matou ele e foi embora, filho. Ih. Fertibag ainda. Ah, não. Tu não morreu pro cadeirante, não. Puta que pariu, mané, ó. GG Cadeirante! Caralho, o cadeirante solou geral, mané. Masquedo fortaleceu com 3 reais. Pelo Pixbo, ó. Meu mito travou o kkkkkk. Vamos colocar aqui. Caralho. Sogra, te dá. Sogra, te dá. Aí. Agora ele vai papar. Vai papar, vai papar, vai papar, vai papar, vai papar, vai papar. Vai papar, vai papar, vai papar, vai papar. Vai papar, vai papar, vai papar. Subi lá no bagulho. Eu tô com fósforo aqui. Ah, vou deixar lá então. B4 me mandou 2 reais, qual foi Luan, manda salve. Salve meu nome! Ai caralho! Não morra Pemblius, não morra, estou indo salvar! Me vingue Pemblius, me vingue Pemblius!